Essa é a música que eu mais gosto, é a letra que eu mais gosto, é a coisa que eu mais fico feliz de ter conseguido fazer Eu espero que o som esteja bom pra vocês e que vocês cantem com a gente Giz E mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer, quando correm, aparecendo, quando quer Quando quer Desenho toda a calçada, acabo o giz, tem cheijou de construção Eu rabisco o sol, que a chuva apagou Quero que saibas que me lembro, que iria até que pudesses viver És parte ainda, o que me faz forte Pra ser honesto, só um pouquinho infeliz Vocês Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti Que não me esquecerei Que não me esquecerei Que não me esquecerei Que não me esquecerei Acho que estou gostando de alguém O que é o que é o que é o que é o que é?